Bom, nós estamos aqui com o empresário Ricardo Pereira Martins, que é diretor da DITRASA e o Ricardo e o seu grupo, um gesto muito nobre, ganharam uma motocicleta zero quilômetro do sorteio da Casa de Apoio e essa motocicleta, o Ricardo, assim que tomou conhecimento que havia sido sorteada para a DITRASA, ele comprou vários bilhetes, vai contar pra gente, ele resolveu então doar de volta essa motocicleta pra Casa de Apoio fazer um novo sorteio. Bom, Ricardo, primeiramente, lhe parabenizar, né, parabenizar você e sua equipe pelo GESPOP. Obrigado. A DITRASA fez a compra dessas rifas realmente pra poder estar ajudando a Casa de Apoio, né, o intuito é ajudá-los e quando nós ficamos sabendo que fomos sorteados, prontamente nós já fizemos a doação de volta pra eles estarem rifando novamente e conseguindo aí atingir o objetivo aí de arrecadar os recursos necessários. Bom, você, seus funcionários, a sua equipe e a própria empresa adquiriram vários bilhetes da RICARDO. Exatamente, mas desde o início já foi com o intuito realmente de estar ajudando, né, e sempre foi com esse objetivo que se fosse sorteado de estar fazendo a doação pra poder estar aumentando aí a arrecadação da associação. Bom, parabenizar mais uma vez o Ricardo, né, a empresa de DITRASA por esse GESPOP. A Casa de Apoio é uma entidade que dá apoio e assistência àquelas pessoas que estão internadas nos hospitais de patrocínio, principalmente familiares, e que vêm aqui não tem lugar pra ficar. Muitas dessas pessoas têm parentes internadas. Hoje o patrocínio é um centro de saúde regional. Só a Santa Casa atende 11 municípios da região. Temos o Hospital do Câncer, temos o Centro de Hemodiálise. Então, é muito importante, né, que você também colabore com a Casa de Apoio que presta essa assistência a essas pessoas. Ricardo, muito obrigado e mais uma vez para todos. Eu que agradeço.